Oi, cara de boi! Acho que melhorou. Hoje, eu te convido a relaxar, porque o SMLS de hoje vai ser bem diferente. Você, todos os dias, chega em casa muito cansada, não é mesmo? Você chega em casa cansada todos os dias. Eu tô achando também que você tá com um problema de surdez. Mas isso, nós vamos resolver outro dia. E você chega cansada, gabisbaixa, e tropeça, cai no chão. Ai, que horror! Você já tem a vida tão sofrida, você já é tão golosinha, tão brocochosinha, e ainda cai de novo. Ai, que doideira. Então, você decide. Eu acho que eu vou ao banheiro. E você caminha lentamente ao banheiro, um passo após o outro. E no banheiro, olhando o seu reflexo no espelho, você pensa. A vida é tão triste, e só piora quando eu olho o meu reflexo. Eu sei, eu já me sinto... Não, nunca me senti assim. É só com você mesmo que é pobre. Então, você pensa. Eu tive uma ideia! Pra eu me sentir melhor, eu vou fazer um make-up. Make-up é maquiagem. Em inglês, pra você que não fez cultura inglesa. Tá? E você pensa. De novo, sim. Olha como eu tô colocando você como um ser pensante, mesmo você sendo pobre. Vamos lavar o rosto. Pra começar a make-up. Ou maquilagem. Então, você abre a torneira, coloca suas mãos debaixo da torneira. Eu não pedi pra fechar a torneira. Exatamente. Esfrega suas mãos uma na outra. E repara que as suas mãos são muito ásperas. Porque você é pobre e pega num batente. Então, é hora de mergulhar sua cara de cão na água. Vamos lá? Então, você lava lentamente o seu rosto. E com esse ar de frescor da água da torneira, você se sente um pouco melhor. Seca o rosto. Então, você decide começar a maquiagem. Então, nossa senhora. É pior do que eu imaginei. Primeiro passo. Prenda o canelo. Porque você não é o Capitão Caverna. Hermione na Pedra Filosofal. Tira tem sujeira no seu rosto ainda. A remela deixa. Que isso aí é a mela de pobre. Não tem fim. Tira. Nasce outra. Agora, vamos pro Primer. Você que é pobre, naturalmente... Se dá pra espirrar só no seu lado, eu tô aqui já pronta. Naturalmente, tem oleosidade no rosto. Então, o Primer vai te ajudar a acabar com toda a oleosidade. Tipo isso. Dá pra fazer em silêncio? Pobre. Depois do Primer, você passa a made. Eu tô no Primer ainda. Você ainda tá... Vai passar o Primer. Por que você este roeiro que é água sanitária? Então, você tá passando Primer ainda no rosto. Por quê? Quando você sai sem passar o Primer, as pessoas te perguntam. Você tava fritando o pastel? Porque é essa impressão que dá. E depois do Primer, você passa o corretivo. Tá me atropelando já, né? Que é desesperado. Deve sofrer de ansiedade. É base isso. A base. E pode realmente passar sem nó. Nem piedade. Os vizinhos te chamam de Maria do Bairro. Faz reboco nessa cara, minha filha. Porque ninguém te aguenta de cara linda. Isso. Agora você vai pegar um negócio que é tipo uma coxinha. Pobre. Não tem acesso a essa esponjinha. Pode fazer com a mão. Exatamente. Então, você espalha a base com a mão. E pensa. Será que ela vem à mão? Será que eu passei águia em gel? Enquanto eu tava comendo aquele dogão vindo pra cá? Acho que não. Terminamos a base? Terminamos. Não terminamos. Terminamos sim. Quem que é? Decide aqui. Na hora que nós terminamos, nós vamos fazer o que? Pensar. Eu deveria ter começado pelo olho. E não pela base. Que sabe? Eu caguei tudo. Então, você decide fazer a sua sombra. Como você é pobre, você nunca vai escolher uma cor nude ou uma cor simples. Então, você escolhe a cor azul. Porque essa maquiagem que a gente tá fazendo hoje é mais uma maquiagem pra ir num saudão de loja. Pra aproveitar uma promoção no calçadão na sua cidade. E depois, na volta, tomar uma garapa e um pastel de queijo. Por isso que nós vamos de sombra azul. Então, você passa lentamente o pincel na sombra azul e passa no teu olho. No olho, não. Na palpebra, né? Porque senão... Já é uma complicação mágica. E o mesmo você faz com outro olho. E você pensa... Ai, cansei! Não gostei do azul. Então, você mistura com uma cor mais quente. Um laranja. Vai ficar linda. E esse momento é muito relaxante pra você, não é? Acho que eu fiz uma boa escolha. E o próximo passo agora é o delineado. Eu tô achando que esse meu delineado venceu. Mas, mesmo assim, você passa ele nos seus raios. E, sem querer, você borra um pouquinho o delineado. Não borrei, não. Tá ótimo. Ai, borrou. Que chato. Você borra um pouquinho o seu delineado. Ai, que triste. Você borra um pouquinho o seu delineado e pensa... Nossa! É melhor eu deixar o outro lado do mesmo jeito. Assim, ninguém vai reparar no calçadão da minha cidade. E você faz o mesmo no outro olho. E você, pra finalizar, só puxa o gatinho. E esse é um momento relaxante. Que merece muita tranquilidade. Porque nós não queremos que você... R de novo, não é? Esse lado, você fez um gatinho. Esse outro lado aqui, você já fez mais uma raposa. Vamos tentar achar simetria nisso? Nossa! Essa make vai abalar no calçadão da minha cidade. Eu tenho certeza que a tira do pastel vai até me dar um desconto. Você lembra que viu a Kim Kardashian fazendo uma make de afinar o nariz? E fala, eu vou repetir isso. Eu vou repetir isso. É afinar o nariz, tá, gente? Não é o rosto inteiro, não. Porque pra afinar o nariz, a gente sempre pega um pincel menor. O que foi, gente? Tem batom no seu dedo. Aqui? Saiu? Ótimo. Agora que você já tentou afinar o seu nariz. Um truque pro nariz dar um up. É, depois que você usa uma cor mais escura, é usar uma cor mais clara no centro do seu nariz. Isso, meninas. Sempre com um dedo. E agora você pensa. Acho que já posso ir pro pó. Tá voando aqui, tá linda? Assim que você espalha o pó por todo o seu rosto. Tá deitando por quê, bicha? Ficou com sono? E agora é a hora mais esperada da sua make-up. Agora é a hora do contorno. E o contorno você vai ter que fazer com os dedos mesmo. E mãos à obra. Tá ficando maravilhoso, gente. Então, esfume com os dedos. Agora, vamos para o blush. Pro blush você tem um pincel. De nada. E você, como sempre, muito delicada. Com uma pata de um camelo. Pega o seu pincel. Pobre tem uma coisa, né, gente? Pode enriquecer. Pode ficar milionária. Mas não consegue perder essa grossura que tem nas mãos, né? Maquiando parece que é um pedreiro fazendo rejunte. Vai, princesa. Passa o blush. Não precisa fazer bola tão grande, não. Que fica feio. Você não que comeu Doritos assim, ó. O que é isso? Ridículo. Eu quero ficar com uma cara de sair da praia. Então, você passa quatro pitadinhas de blush no queixo. E 127 pitadinhas de blush no nariz. 131. Foi demais. Tá bufando, linda? Achei que tava bufando pra mim. Achei que tava achando ruim. Colado. Achei que por um momento tava estressada. Você está quase pronta, garota. Só falta uma coisa. Será que você consegue pensar sozinha o que é? Iluminador. Não, batom. Então, você escolhe, de preferência, o mais colorido. Quero cor. Nossa, tem bastante coisa na embalagem, né? E você pergunta tudo, né garota? Que você tem, né? Agora que você escolheu o batom, você também se lembra de ter visto em uma revista que as ganachas aumentam a boca com o batom. A Pabllo Vittar também faz isso. Só que fica ruim. Então, você vai tentar da sua maneira. Passando o batom dentro da boca e logo em seguida por fora da boca. Aumentando consideravelmente em cima e embaixo. E tente fazer também aquele metade de boquinha de boneca. O coração bem triangular. Olha só! Você tá ficando incrível. Acho que eu vou passar um iluminador. Só que o seu telefone toca. Alô? Oi. Tudo bem, querida? Desculpa, eu tô com tosse. Só tô te ligando pra falar que você é pobre. Tô. Tô. Sim. Existem pessoas muito más nesse mundo. E o seu telefone toca novamente. Alô? Oi, querida. Tudo bem com você? Oi, tudo. Queria falar com a Kim? É ela. Ô, meu anjo, você tá devendo três pesos aqui pra gente chegou. Se a Sarah não conseguir pagar hoje, a gente vai ter que cortar a sua luz, meu anjinho. Tudo bom? Eu não queria tá fazendo essa ligação, não. Mas o meu gerente, se eu não ligo, ele tem um problema comigo. A Sarah não consegue pagar tudo de uma vez? É... Não. Então a gente vai ter que cortar só a luz. Desligando o telefone, cada vez mais desesperado, com essa dívida que você não esperava, você se desanima e lembra que você não tem nem dinheiro pra comprar um pastel no calçadão na sua cidade agora. Mas a make tá linda, garota. Por mais que você fique sem luz e talvez seja despejada mais cedo ou mais tarde, você vai aproveitar esse close. Então, salte o cabelo. Não prende de novo. Ficou ruim? Assusta menos prezes. Levante esse queixo e pense. Eu sou uma guerreira. Eu sou uma guerreira. Levante-se. Lentamente. Porque você tem dor de junta nos joelhos. Você tá com um problema que você quer duas vezes. Já seu joelho é pobre, né? E... Olhando para frente. Sempre. Ao seu destino. Caminha até a porta. E vai dar um close na rua, garota. Esse foi mais um AFMS. Um beijo, tchau. E agora eu vou colocar a mão na tela. Tchau, tchau.